Santo do dia 24 de outubro Santo Antônio Maria Clarete, arcebispo de Santiago de Cuba Santo Antônio Maria Clarete, evangelizou milhares de almas através de missões populares e escritos. O santo lembrado hoje foi de muita importância para a igreja que guarda o testemunho de sua santidade, que mereceu a frase do Papa Pio XI, que disse, Antônio Maria Clarete é uma figura verdadeiramente grande, como apóstolo infatigável. Nasceu em 1807 em Salém, província de Barcelona, Espanha, ao ser batizado recebeu o nome de Antônio João, ao qual ele veio depois acrescentar o de Maria como sinal de sua especial devoção à Santíssima Virgem, Nossa Senhora é minha mãe, minha madrinha, minha mestra, meu tudo, depois de Cristo. Antônio Maria, ajudou o pai numa fábrica de tecidos, até os 22 anos, quando entrou para o seminário de vida, pois almejava um sacerdócio santo e como padre desejou consagrar-se. Nas difíceis missões da Espanha Ao ver a pobreza dos missionários, e as portas se abrindo, Antônio Maria, com amigos, tratou de fundar a congregação dos missionários filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecidos como Claretianos. O carisma era evangelizar todos os setores, por meio da caridade de Cristo que constrangia. Por isso dizia, não posso resistir aos impulsos interiores que me chamam para salvar almas. Tenho sede de derramar o meu sangue por Cristo. Mal tinha fundado a congregação, o Espírito o nomeou para arcebispo de Santiago de Cuba, onde fez de tudo, até arriscar a própria vida, para defender os oprimidos da ilha e converter a todos, conta-se Que ao chegar às terras cubanas foi logo visitar e consagrar o apostolado à Nossa Senhora do Cobre. Com os amigos o arcebispo santo Antônio Maria Clarete, evangelizou milhares de almas, isto através de missões populares e escritos, que chegaram a 144 obras. Fundador das religiosas de Maria Imaculada, voltou à Espanha, também tornou-se confessor e conselheiro particular da Rainha Isabel II, participou do concílio Vaticano I, e ao desviar-se. De Calúnias retirou-se na França onde continuou apostolado até passar pela morte e chegar na glória em 24 de outubro de 1870. Foi beatificado em 1934 pelo Papa Pio XI, e canonizado por Pio XII, em 1950. Pelo seu amor ao Imaculado Coração de Maria e pelo seu apostolado do Rosário, tem uma estátua de mármore no interior da Basílica de Fátima. Santo Antônio Maria Clarete, rogai por nós.